Salve que salve galera, então tava olhando o discord ali, o discord do allstar ali, o adão mandou lá que vai vir em que lua 6 star aí galera, vai vir em que lua 6 star aí Vou deixar a mensagem aí, a fotinha pra vocês tá vendo aí, beleza? Mas vai vir em que lua 6 star aí, próxima atualização, então só bora E aí